Que tal acordar com beijos e abraços Palavras de amor logo ao amanhecer De alguém que desperta e fala que te ama Que rola na cama junto com você Você diz que sente falta de carinho De um homem que saiba te fazer feliz Pra encontrar alguém que seja mesmo assim É só olhar pra mim Você tem que ter um homem como eu Romântico, ardente no amor e cheio de paixão Romântico, que faça você sentir-se a mais amada E acabe de vez com a sua solidão Você tem que ter um homem como eu Romântico, que adoça a sua vida e saiba te dizer Romântico, que nunca ninguém te amou até agora Como esse que tá diante de você Quem é que te olha tão apaixonado E o seu desabafo escuta a qualquer hora Alguém que você tem sempre do seu lado E enxuga seu pranto quando você chora Alguém que te aperte firme entre os braços Do jeito que você sonha e sempre quis Você precisa mesmo ter alguém assim Alguém igual a mim Você tem que ter um homem como eu Romântico, ardente no amor e cheio de paixão Romântico, que faça você sentir-se a mais amada E acabe de vez com a sua solidão Você tem que ter um homem como eu Romântico, que adoça a sua vida e saiba te dizer Romântico, que nunca ninguém te amou até agora Como esse que tá diante de você Você tem que ter um homem como eu Romântico, ardente no amor e cheio de paixão Romântico, que faça você sentir-se a mais amada E acabe de vez com a sua solidão Você tem que ter um homem como eu Romântico, ardente no amor e cheio de paixão Romântico, ardente no amor e cheio de paixão